Jornalistas livres ao vivo da festa da América, que tem como objetivo arrecadar recursos para viabilizar a ida de imigrantes uruguaios do sul do Brasil, para votar nas eleições do Uruguai no dia 27 de outubro. São mais de 1.500 uruguais que querem salvar a democracia do Uruguai. Quem canta é Rafael Hagmeier, historiador da UDES, aqui nesse show cultural, artístico, essa confraternização dos irmãos da América Latina, para salvar, para resguardar todas as conquistas, todos os direitos sociais de um país que foi destruído pelas ditaduras militares. Jornalistas livres ao Rio de Janeiro Jornalistas livres ao Rio de Janeiro Jornalistas livres ao Rio de Janeiro É o braço libertário que a ti se quer avançar A outra minha de transparência de tu querida presença Comandante Che Guevara Seguiremos adelante como aqui sempre seguimos E por fim ele te decimos Que até sempre comandante aqui se queda avançar A outra minha de transparência De tu querida presença Comandante Che Guevara É a festa da solidariedade latino-americana